Cidade FM Não sabes se vai acontecer alguma coisa ou não Mas o que é certo é que vamos começar agora, não é? Às 5 às 5 Exatamente Com a Laura Ferreira E será que vem mais alguém? Já somos 5, podemos começar Eu não me consigo concentrar com isso Laura, eu não consigo abrir isto, Laura Abre-me lá, Sanchova Isto é um frasco Eu não consigo mesmo abrir, juro Imagina, eu não tenho fobia a azeitonas Mas o cheiro disto Eu não consigo Podia ter este Ok, já abri Não, nem pensar Sem caroços, mas eu disse que era sem caroços E agora temos até Não te sujes, limpas aquilo Não, isso eu não consigo Laura, eu tenho uma pergunta para ti Se tu não consegues mexer no papel higiênico Como é que tu te limpas? Pode explicar Dá cá o papel Eu vou explicar Pousa aqui na mesa O papel Pousa Pousa Toma Eu pego assim Eu pego assim e tiro assim Percebem? Quem tem medo de papel higiênico? Eu não consigo tocar assim Eu fico a tremer só dentro do cenário Isto é épico Vem aí o Freddy Eu não consegui trazer o meu gato Então trouxemos um gato gigante Em tamanho real Está um gato De pessoa Está um gato gigante Que continua parado Eu nunca vi um gato roxo João Paulo, tu és mais entendida de gatos que eu Nunca, nunca me aconteceu também A Tecas garante que não sabe quem é este gato Não, é assim Eu vou ser muito sincera Eu contratei uma abóbora Não foi um gato E a abóbora há de chegar a qualquer momento Mas não está Mas quem pensou nisto do gato pensou bem Porque a Laura adora realmente gatos Há artistas que são muito gatos E eu acho que neste caso É muito gato Já o ouviste a cantar esta música Aliás, na pessoa que está aí Posso expor? Podes expor Eu acho que sabes quem é Ah, sei quem é, claro O Diogo Pissarra E quem é que canta esta música para ti? O Henrique Mano Ah, Betinho Dá vejinha ao gatinho Dá vejinha ao gatinho Que calor Pronto, e para quem não sabe Agora o Henrique Mano acabou de tirar E juntámos o casal maravilhoso E agora, a minha questão é Queres fazer festas a este gato ou não queres? Tecas, tu meteste-lhe a mão no rabo Pois para ti Cidade FM Se você quiser